Posso ver No fundo da memória Posso ter As ruas da cidade Os casarões Janelas A catedral Os muros do tempo imperial Poesia que a vida fez nascer Das pedras Do rio natural Do luar Do coração É fila boa Me traz um tempo que eu não vivi Dentro Janelas 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 Sinos Madrigais Vila boa De Goiás A catedral A catedral Já é fila boa Obrigado.